Uma novelinha, a mãe que escondia o segredo. Vou assistir um filme. Tava vendo aqui no celular da mamãe, esse Xiaomi. Queria um vou pedir a mamãe. Mamãe, mamãe, compra um celular Xiaomi, para mim por favor. Quanto que é? E dois mil reais mamãe. Nossa filha, eu não tenho isso tudo, mas eu vou dar um jeitinho. Já volto. Eba, será que ela vai voltar com meu celular? Com esse disfarce ninguém descobre. Agora corre. Pega ladrão, pega ladrão. Volta aqui. Sumiu, mas ela vai ver o dela. Filha, olha ó que a mamãe comprou pra você. Eba, obrigada mamãe. Te amou. Vai jogar lá com seus coleguinhas. Tá bom. Vou comer alguma coisa. Tá bom. Meu Deus, por que tem policia aqui? Foi ela seu policia. Mãos para cima. Poxa filha, não queria te magoar, desculpa. Mamãe, isso não tem perdão. Ó que você fez foi errado. Tchau. Meu Deus. Epa, mãos para cima agora. Desculpa. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é só uma historinha na ironia para você se divertir. Jamais faça isso. Nunca pegue as coisas sem falar também. Já se viu de aviso. Beijinhos. Tchau. E aí E aí E aí E aí